Obrigado, Papai do Céu, por mais um dia em que aqui estou. Levando até as pessoas que eu amo, um pouquinho da arte, um pouquinho do meu amor, um pouquinho do meu carinho. Gratidão por mais esse dia, por mais esse amanhecer. Que seja um dia de paz, amor, saúde e felicidade. Que possamos ser felizes e fazer alguém feliz também. Bom dia, meus amigos, família. Quero pedir licença mais uma vez para poder estar entrando na casa de vocês. Levando até vocês hoje esse lindo projeto, atendendo pedidos, pintura em toalha de lavabo. Nós vamos fazer esse projeto com vocês. Espero dar tempo para fazerem uma única aula. Espero que vocês gostem. Se vocês já estão curiosos, por favor, já vai deixando seu comentário, deixando seu like. E assim a gente vai levando tudo na presença do Espírito Santo de Deus. Nós vamos iniciar então pela nossa folha. Vamos aplicar nessa folha. Essa aqui é uma flor do campo, tá? Ela lembra a papola, porém ela é uma flor diferente. Se alguém conhecer essa flor, por favor, me fale. Porque eu não conheço. É uma flor do campo. Eu achei ela muito bacana. Aqui eu coloquei essa flor, deixa eu até ajeitar direitinho aqui assim, ó. Porque isso aqui é uma fita dupla face. A gente usa isso aqui, esse recurso, para fazer a pintura bem retinha. Aí eu uso isso aqui, tal. Que aqui eu vou marcar até onde vai chegar a minha tinta. E eu não vou sujar aqui essa faixinha que tem aqui. Belezinha, né? Então aqui eu estou com clareador. Ó, vamos lá. Clareador em color. Vou aplicar aqui nessa folhinha. É uma folha bem bacana, bem diferente. Eu quis trazer para vocês aqui. Essas toalhinhas de lavar, pessoal, é ótimo para dar de presente, tá? Lembrancinha para as pessoas. Quem ganhou uma toalhinha dessa vai ficar super feliz, com certeza, né? Nessa folha vamos estar utilizando o verde grama e o branco. E um pouquinho do sépia e também um pouquinho do vinho. Vamos separar para cá. Muito bem, vamos lá. A gente inicia fazendo a ponta dela lá em cima. Aqui eu sou com o pincelzinho número 8 da Acrilex. Olha só, eu vou colocar essa tinta branca lá em cima na pontinha. Fazendo a pontinha dela, ó. Ela é bem tranquila. Ela tem tipo uns detalhezinhos nas folhas. Não é aquela folha retinha, não. Ela tem mais ou menos uns crivinhos. Imita levemente a folha da rosa, mas ainda é diferente porque ela é mais compridinha. Mas eu achei ela tranquila, legal para fazer. Eu espero que vocês gostem. Aqui eu não vou limpar meu pincel, não. Eu vou entrar direto com esse tom de verde. Aqui é o verde, o nosso verde grama. Olha. Eu já enriquei esse verde, dando uma subidinha aqui lá para cima, assim, ó. Só uma sujeirinha de nada. Já simulando aqui as saídinhas para fora que ela tem, ó. Olha. Aí eu faço de um lado e também vou, faço do outro. Com a folha um pouquinho mais detalhadinha, mas... É bem bacana. Se você sentir dificuldade, vai pausando o vídeo. Não tenha pressa, por favor, tá? A pressa, como se diz, é inimiga da perfeição. E nós temos que ter calma. Agora eu vou entrar com um pouquinho do verde pinheiro. Porque ela é mais escura aqui embaixo, né? Então eu já vou entrar com esse tomzinho de verde pinheiro. Olha só. E vou preencher mais ou menos até aqui, sim. Essas toalhas são legais para pintar. Ela é pint-bord. Dá para pintar e também bordar. Nesse caso, nós estamos usando hoje para pintura. Porque a pintura, ela é assim. Ela nunca sai de moda, né? Sempre em alta. Cada dia que passa, nós temos pessoas aí gostando mais da arte da pintura. Vou pegar agora um pouquinho do vinho. Olha. É uma aula bem calma, bem tranquila, tá? Espero que vocês tenham paciência comigo. Porque eu não vou ficar com correria nessa aula, não. Vou fazer o trabalho bem devagarzinho com vocês. Porque eu quero que vocês aprendam detalhes nessa pintura. É uma pintura bem bacana. E assim nós vamos trabalhando aqui a nossa folha. Vou colocar um pouquinho desse vinho aqui embaixo. Eu acho que eu quero um pouquinho dessa esponzinha aqui embaixo, ó. Eu posso estar vindo limpando aqui com o dedinho. Para não ficar aqui trabalho feio. Eu acho que o trabalho tem que ficar apresentado nos nossos olhos, né? Muito bem. Feito isso aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho desse branquinho. Vou colocar um pontinho de luz por aqui afora, assim. E vou com esse movimento sempre vindo para o centro aqui, para a folha, né? Agora eu vou pegar o pinheiro purinho e vou dar um traço aqui, ó. Olha, faço esse traço. E faço isso. Para causar uma impressão que eu estou, assim, puxando as nervurinhas. Mas ainda não contente com esse resultado, eu vou entrar com um pouquinho do sépia. Olha só. Pincel zero. Vou dar um traço aqui com o sépia. Se eu ver que a minha tinta acabou, volto e pego mais. O que eu não posso ter aqui é preguiça de voltar e pegar a tinta, tá? Então, já vou fazendo, assim, os acabamentos aqui da minha folha. Aqui em cima, eu faço esse movimentozinho. Vou aqui, assim, ó. Bem pouquinho a folha de tinta mesmo, tá? Nada com exagero aqui, não. Aí eu consigo fazer esses pequenos detalhes que eu acho que traz, assim, um encanto para o trabalho. Não é aquela folha totalmente sem graça, né? É uma folha mais trabalhadinha. Aqui eu coloco um pouquinho mais dessa luz aqui, ó. Só para eu ganhar um pouquinho de luz. Aqui nessa região. E aí, nossa folhinha está prontinha. Agora eu vou separar essas tintas para cá, que eu não estou utilizando, mas... Vamos para a nossa flor. Na nossa flor... Engraçado, porque eu separei todas as tintas e não separei o azul da minha flor. Vou estar pegando ele aqui agora. Aqui tem o preto e o azul. São dois tons de azul que eu vou usar aqui. Esse aqui é o azul turquesa e o azul caribe. E o branco e preto nessa flor. É uma linda flor, tá? Vocês vão gostar muito dessa flor aqui. A gente nessa flor já vai trabalhar nela mais pétala por pétala. Eu vou iniciar por essa pétalazinha que está aqui por baixo aqui, tá vendo? Olha, está por baixo dessa. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou aplicar um pouquinho do clareador, ó. Apliquei aqui o clareador. Pouca de tinta. Vou entrar com o azul turquesa, ó. Nessa região, azul turquesa. Vou colocando e vou varrendo essa tinta para lá, ó. Na minha área de sombra aqui que ela tem, ó. Porque ela vem aqui, ó. Ela faz sombra aqui. Então, eu já vou trabalhando com esse recurso aqui, ó. Feito isso, vou entrar com o azul caribe. Ó, azul caribe. Nessa região. Pegando a cor da toalha, olha. Olha lá. Esse movimento de vai e vem. Pegando a cor da toalha. Vou entrar agora com um pouquinho de branco, que é a minha luz. Olha, e vou fazer esse movimento aqui, ó. Fiz essas batidinhas, tirei o excesso do meu paninho. E vou pra lá e pra cá. Dando esse brilho aqui no meio. Mas sem deixar aquelas marcas, tá vendo, ó. Bem tranquilo. Agora, eu vou na beiradinha. Olha, a beiradinha dela aqui agora, ó. Vou fazer o seguinte. Colocar esse azul. O azul mais escuro. E vou trabalhar. Porque essa aqui, ó, não tem aquele branco aqui na ponta dela. Tá vendo? Ela faz esse movimento da impressão que ela causa um certo volume no centro. Tá vendo? É esse volume que eu quero. Vou limpar meu pincelzinho. Pegar mais um pouquinho de luz. E vou colocar aqui. Só que eu não vou passar essa luz assim, não. Eu vou seguir mais ou menos, ó, o movimento da minha pépala aqui, da minha flor. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês estão gostando, já vai se inscrevendo no canal, você que está chegando agora. Deixando seu like, deixando seu comentário. E assim vamos crescendo juntos. Vamos pra essa pétala aqui agora. Nós vamos trabalhar nessa pétala aqui, ó. Colocando esse azul aqui nessa região. Ela vai dar uma virada aqui, ó. Então, eu vou colocar esse tom de azul aqui. Se eu sentir necessidade, vou molho o pincelzinho aqui também no clareador, ó. Pra eu ganhar mais condição aqui nas minhas pinceladas. Agora, de baixo pra cima, vou entrar com esse outro tom de azul aqui, ó. Que é o azul turquesa, ó. Azul turquesa. Já vou fazendo assim, deixando essas leves ranhuras lá pra cima, ó. Belezinha. Vou clarear essa região aqui, tá? E já vou trabalhando aqui, ó, a minha sombra. É uma aula bem tranquila, uma aula bem explicadinha. Espero que vocês estejam gostando. Aqui agora eu vou entrar com um pouquinho de luz, porque ela tem essa dobrazinha aqui, ó. Vou repetir várias vezes aqui, pra eu conseguir fazer esse movimento, ó. Olha só, eu consigo assim, separar as minhas pétalas. Agora, eu vou clarear essa região. Olha só o movimento pra lá e pra cá. Estou mesclando aqui minha tinta, ó. Essa pincelada eu desco ela iluminando um pouquinho, porque eu quero separar uma pétala da outra aqui, ó. Tá vendo só? Assim eu consigo ir separando. Agora, eu vou voltar com o azul lá em cima. Naquela viradinha que ela vem aqui, que ela vem, ela pega pra fora, que é assim, e vem aqui, ó. Fazer esse movimento, ó. Esse movimento. E vai fazer isso. Agora, eu vou colocar e dar uns puxadinhos. Lembrando que eu estou pintando um tecido mais rosto, que é um tecido de toalha, tá? Ele é bem mais rosto mesmo. O trabalho automaticamente sai mais rosto, mas tem lá o seu encanto. Eu amo pintar esse tipo de tecido, porque as pessoas têm mais facilidade de encontrar, né? Essa marca de toalha é da Teca, mas poderia ser qualquer outra marca. Tem umas toalhas que ela é mais lisinha nesse centro pra pessoas pintarem. Consegue fazer aquelas pinturas bem bacanas mesmo, né? Aqui não, porque é uma toalha mais rústica, mas ela é bem legal de pintar. Aqui nós temos essa dobra que vem aqui, tá vendo? E faz essa região ali. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar trabalhando essa área aqui de sombra, ó. Essa área aqui vai ser sombra, estou aqui com o clareador, com um especialzinho pequenininho mesmo. Vou estar entrando aqui com as minhas sombras aqui, ó. Olha só, ela faz esse movimento, nada muito carregado aqui não, porque é uma pintura mais suave, nada aquela pintura grossa, nem só porque o tecido é grosso, porque ela tem que fazer com esse trabalho grosseiros, né? Nós podemos trabalhar tranquilamente com as pinceladas mais suaves. Aqui eu estou com o azul, que combina com a cor da toalha, ó. Eu espero que, quando ele esteja mostrando direitinho aqui, olha só, o azul, né? Vou entrar agora com um pouquinho do branco, pra fazer a cor aqui por perto. Vou trabalhar com um pouquinho desse branco nessa região, ó. Aqui eu posso fazer esse movimento, pra ver uma pétala mais viradinha. Eu posso trabalhar com esse movimento aqui, ó. Tudo que eu não posso fazer é colocar a tinta, deixar que a tinta parada, sem movimento, ó. Eu preciso fazer esse movimento, eu consigo fazer dobra, né? Ela tá vendo? Sombra, luz, e eu acho muito interessante isso aí. Agora, vamos trabalhar essa parte de dobra, depois eu vou lá pra cima. O que eu vou fazer nessa região aqui? Eu vou entrar com esse tom de azulzinho, de azul aqui mais claro. Olha o mineiro falando azulzinho. O mineiro tem disso, tá, pessoal? É azulzinho, ele tem que estar sempre corrigindo. Coisas de Minas, sotaque mineiro, muito legal. Aqui, ó, fiz isso, tá vendo? E vou fazer o quê aqui? Vou chegar com esse tomzinho até cá em cima, ó. Olha só. Pra não descer aquele brancão aqui. Eu quero um tom de branco depois, com mais clareza aqui. Agora, nessa região de baixo, agora eu vou colocar um pouquinho desse azul aqui da sombra. Bem pouquinho. Nada muito sombrio aqui, porque aqui embaixo tem sombra. Então, ele tem que ter um tomzinho mais abaixo. Agora, eu já vou vir com o meu branquinho aqui, ó. Com esse branco. Como essa pétala é aquela pétalazinha que vem, eu vou dando tipo uns picotezinhos na ponta dela. Porque eu não quero aquele corte totalmente reto, não. Tá vendo? Eu quero ir mais ou menos assim. Eu acho que eu consigo mais movimento. Eu consigo fazer um trabalho mais gestual, de uma forma mais tranquila, tá? Olha só. Que legal, né? Agora, vamos lá pra cima. Lá em cima, eu já vou entrar com esse tom aqui, que é o tom do azul mais escuro. Mas nessa região aqui, sim, ó. Eu vou entrar agora com esse pouquinho desse branco aqui, ó. Ó. Um pouquinho desse branco. Já misturando com o azul, que eu vou vir de cima pra baixo. Eu vou conseguir fazer... E dar uma suavizadinha. Nossa, até olha. Ele quase não sai, né? Suavizar um pouquinho. Eu consigo, assim, fazer esses movimentos bem legal, ó. Olha só, pessoal, que chique que fica. Eu vou fazendo esses trabalhos, assim, vou me apaixonando pelos trabalhos. Aí chega a pessoa, Roberto, me vende essa peça. Gente, sinceramente. Eu sei que eu preciso de mais vender pra eu conseguir estar mantendo aqui o ateliê. Com o material, com as tintas, pincéis, esses negócios. Mas tem hora que eu vendo, assim, com uma dózinha. Mas a gente precisa vender, né? O meu trabalho é esse. Eu tenho que fazer. E... Às vezes a gente tem que abrir mão do trabalho da gente. Agora vamos pra essa pétala aqui, ó. Nessa pétala de baixo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer por seguinte, eu vou trabalhar ponto de luz aqui no meio, dobras e sombras, né? Vamos lá, então. Vamos passar o clareador. Eu posso ganhar um pouco mais de tempo aqui, né? Pra gente não ficar muito tempo aqui nessa aula. Ó. Apesar que a aula tá gostosa, tranquila. Quero agradecer a vocês, meus amigos, minha família, minha linda família. Mandar um beijinho bem gostoso, um abraço bem gostoso pras vovozinhas do canal. Essas vovozinhas, meus encantos. Amo vocês demais. Gente, quando eu nasci, e eu sou um dos mais novos da minha família, eu não cheguei a conhecer nenhum dos meus avós. Por isso eu tenho esse amor tão grande por vocês. Eu amo ver as pessoas falando assim, benção, avó. Eu tive esse prazer, porque quando eu casei, a minha esposa tinha a avó dela, aí eu falava benção, avó, com ela. Mas a avó da minha esposa não gostava que a gente chamava ela de avó, não. Ela gostava que chamava ela de madrinha. A gente ia falar benção, madrinha. Depois eu fazia que a gente ia falar benção, avó, você acredita? Mas ela me respondia, ela era muito educadinha. Ela falava, Deus te abençoe, meu filho. Aí eu achava lindo aquilo ali. Aquela vozinha trêmula. Delícia, né, gente? Oh, coisa boa. E por isso que eu tenho esse amor tão grande para as pessoas mais idosas, para as vovós aí, aqui dessa nossa família. Eu tenho esse amor. É um amor especial. E eu tenho certeza que a Recife é verdadeira. Porque quem planta amor, colhe amor. E eu pretendo estar sempre plantando esse amor. No coração de cada um de vocês, vovós, e de vocês também, que não são avós ainda, esse meu carinho, minha eterna gratidão por vocês existirem e fazerem parte da minha vida, da minha história. É muito gratificante para mim saber que eu consigo chegar até vocês com as minhas palavras, com o meu gesto de carinho. Portanto, vovós, vocês, na medida do possível, do tempinho em vocês, peçam a Deus por mim, para Deus estar me abençoando. Porque eu peço por vocês o tempo todo, para Deus proteger a vida de vocês, dê vocês, assim, uma capacidade de entendimento, saber que vocês têm uma história linda para contar. Essa história de amor, esse carinho de vó. Vó é mãe duas vezes. Minha mãe falava. Não, meu filho, vó é mãe duas vezes. Só que a minha mãe, na época, eu lembro que ela, assim, apaparicava muito os netos dela. E a gente que era filho até que nem tanto. Ela tratava a gente com mais severidade, né? Ela era mais severa com a gente, filho. Ela falou assim, ah, meu filho, deve ser pouco. Eu tenho que tratar, eu tenho que... Vocês, eu tive que ensinar. Agora, os meus netos, eu posso estragar eles um pouquinho. Eu posso me dar esse privilégio. Ela brincava com a gente, assim. Aqui eu estou com um pouquinho do preto, só para dar um lancezinho nessa região. Assim, ó. Na realidade, eu quero fazer mesmo aqui uma dobrazinha nessa flor aqui embaixo. Então, eu vou fazer esse movimento aqui. Só para não ganhar um movimento a mais nela aqui. Porque ela está apoiadinha, tá vendo? Olha que lindo que ficou. Que pintura gestual mais bonita. Aproveita e coloca uma dobrazinha nessa aqui também. Olha lá. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Dá a impressão até que é uma rosa, mas não é uma rosa. É uma flor diferente, tá? Uma flor do campo. A natureza oferece várias flores para a gente. Se a gente sair fora e observar, você vai ver como que é coisa linda a natureza, né? Agora, nessa região de dentro aqui sim, eu vou entrar com um pouquinho desse verde aqui. Esse verde mais escuro aqui, ó. A parte do miúdo aqui, ó. Só com um pouquinho do verde nessa região. Esse verde escuro. E vou entrar com um pouquinho do verde claro aqui. Dentro dele, eu vou colocar um pontozinho aqui, ó. Com esse branquinho. E vou seguir fazendo aqui, ó. Olha só. Agora, pessoal, eu vou estar pegando aqui a minha tinta preta. Para eu dar os acabamentos aqui na minha flor. Então, eu vou fazer tipo um contorninho bem delicadinho aqui. Com um pincelzinho em pé. Ó. Não é que é contorno direto, não. Um contorninho mais tranquilo. E aqui eu vou puxar alguns risquinhos aqui dentro, ó. Assim. Só para eu ganhar um pouco mais de movimento aqui. Quando eu estou concentrado, às vezes eu falo até um pouco mais baixo. É só para... Para a gente não fazer trabalho mal feito aqui, né? Então, eu tenho que ter essa calma aqui agora. Agora, eu posso pegar alguns traços assim, ó. Uma para baixo. Poderia ser com outra cor, Roberto. Poderia ser com... Com azul marinho. Ficaria bem legal. Aqui, ó. Eu faço isso também. Alguns risquinhos. Agora, com o tempo, a gente vai atrapalhando. Assim. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uns risquinhos que saem até de dentro, ó. Aqui. Aqui. Assim. E assim. E vou pegar um amarelinho. Um amarelinho. E o cabinho do pincel, ó. O cabinho de pincel. Vou marcar uma pelotinha, ó. Uma pestila assim. Outra assim. E outra assim. Vamos rapidinho para o botão aqui. Para a gente não perder tempo. Ó. Botãozinho aqui. Rapidinho. Vamos trabalhar esse botãozinho. Fazer essa parte do primeiro. Com esse azul. Ó. Esse tom de azul. Um pouquinho do preto. Ó. Um pouquinho do preto. E aqui em cima. O azul. E no centro dele aqui. Um pouquinho de luz. Que é o branco. Bem desse jeitinho. Vamos agora. Com esse tom de azul. O azul caribe. Só preencher. Um botãozinho simplesinho de fazer. Rapidinho. Vamos aqui. A parte de sombra aqui, ó. Então, essas toalhinhas, pessoal. Podem fazer para presentear as pessoas que eles vão amar receber um presente em seu. Tá? Fala a verdade. Não fica bacana? Ser sincero. Fica ou não fica? Bem bacana esse trabalho. Olha lá. Que lindo. Tá vendo? Vamos agora para a partezinha ali. Essa parte aqui. Dessa parte. Eu coloco a tinta. Nessa região. Assim. E vou puxar aqui. Olha só que lindo que ficou. Olha lá. Vamos aqui agora para os acabamentos de algumas folhinhas. Vamos trabalhar aqui no pratinho, ó. A gente vai trabalhar com dupla carga. Dupla sombra. Algumas folhinhas aqui, ó. Tirem essa fita só para vocês entenderem, mais ou menos, como que fica, olha. Tá vendo? Dá um trabalhinho caprichado. Fica bem legal. Bem bacana. Espero profundamente que vocês estejam gostando dessa nossa aulinha de hoje. Uma aula única. É que é um pouquinho mais de agilidade nas pinceladas, né? Aqui, ó. A gente puxa alguns risquinhos agora só para a gente dar uns acabamentos. Vocês vão acrescentando algumas coisinhas. Uma gotinha de orvalho. Que eu acho que fica bem legal. No caso aqui, eu posso fazer uma gotinha. Aqui, ó. Eu vou fazer a sombra dela para baixo aqui. E a outra de encontro que vem aqui. Olha lá. Vamos iluminar. Pouca tinta, ó. Para a gente fazer essa gotinha aqui. Com vocês, ó. Pontinho de luz. Não pode esquecer. Já vai pintando, vai vendo alguma coisinha que pode corrigir. E vai corrigindo. E assim, eu finalizo com vocês mais uma aula. Espero profundamente que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Deixe seu joinha, seu like, seu comentário. Isso aqui é só para fazer um charmezinho aqui em cima. Olha só que bacana. Só para ficar uma imagem legal para vocês, que vocês merecem. Pessoal, fique com Deus. Rezem por mim. Orem por mim. Que eu estarei aqui fazendo o mesmo por vocês o tempo todo. Depois, se quiser dar uns batidinhos, alguma saidinha com esse tom de azul aqui, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Olha só. Você consegue ganhar um pouquinho mais de preenchimento de espaço aqui. Espaços vazios que vai ficando, ó. Olha só. Isso tudo é acabamento. Você pode fazer com bastante calma aí no seu cantinho, tá bom? Fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixe seu joinha, seu like. Compartilhe bastante. Família, Deus que abençoa cada um de vocês. Falou? Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.